Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Êêêê! Essa semana é especial, mas eu não sei porque que ela é especial, então ela é especial. Peroca, por que que ela é especial? Me ajuda. Não sei, porque toda semana é especial. Boa. Pergunta pro robô, a primeira pergunta desse PEN RESPONDE. Do Henry Gabriel. Por que os top laners tem picado o Sylas contra a NAR? Sendo que os matchups que vimos até agora foi o Sylas quem sofreu pressão. Inclusive, você mesmo ganhou essa matchup jogando de NAR. Bom, o Sylas contra NAR é um campeão que ele fighta contra o NAR desde o começo do jogo. Só que ele precisa de lutas 2v2, lutas 3v3 pra ele ser bom. E se você deixar ele isolado lá contra o NAR não é uma ideia inteligente. Que foi o que a gente fez, foi o que a Red fez também. Basicamente, a gente não usou a win condition do campeão e aí o campeão... Mas é bom roubar a out dele, né? É muito bom, porque a out dele dá muito dano também, muito dano mesmo. Pergunta pra todos do Penguins. Vocês não sentem que as vezes forçam jogadas com menos membros e com desvantagens numéricas? Não. A gente vai normalmente correr o risco um pouco a mais do que a gente deveria, tá ligado? Tipo aquele dive que a gente deu no top, mas são detalhes também. Por mais que seja 3v2, as vezes dá pra gente comprar um tempo e acabar beitando o time inimigo a uma jogada que vai ser no final favorável pra gente. Pergunta pra todos do Kakimoto. Como vocês acham que podem melhorar a recuperação quando começam perdendo? Sinto que vocês compram umas lutas meio sem sentido. Só o Tati tá sentindo isso. E um abraço pro Robô e pro TT que jogaram muito esse fim de semana. Começou perdendo. O que que faz pra não ficar triste e perder o jogo? Cara, eu acho que quando você sai atrás do early game tá bem difícil pra ser sincero de voltar. Acho que a gente mandou bem contra o Boric. Em geral a gente tá muito atrás do early game, muito mesmo. Mesmo assim, a gente conseguiu segurar bastante o jogo. E basicamente quando você tá tão atrás assim no early game, o outro time precisa errar. Você sabe disso também? Acho que é muito complicado, ainda mais contra a galera do competitivo em geral. Ele é muito difícil entregar a vantagem claramente. Então você precisa armar jogadas que às vezes você vai trocar 2 pra 3. Sei lá, você vai pegar pequenas lutagens pra tentar voltar, mas aí é bem difícil. Assim, quanto pior você tá no early game, mais fora da sua mão tá o jogo. No sentido de que você precisa que o outro time faça alguma coisa errada. Pergunta pro TT. Essa pergunta achei bastante técnica. Nem sei o que que é isso que tá aqui. Pergunta do Kirua. Por quais razões você opta por gastar a Calibron antes da Severum no início de jogo pro Arpheus? Visto que a grande maioria dos jogadores concordam que é melhor gastar a Severum primeiro. Parabéns pela melhora, tão jogando muito. Eu duvido que vocês saiam qualquer escuro. As armas dependem muito de contra quais campeões você tá jogando, a tua comp, como você vai lutar a teamfight. Sei lá, eu ficaria uma hora aqui pra responder uma pergunta dessa. De modo geral pra teamfight. Eu queria saber quais são essas daí pra eu poder responder. Então, ele perguntou, acho que as primeiras que você começa, a Calibron e a Severum, acho que são as duas primeiras. Eu só não sei qual é qual. Verde e vermelho, só qualquer qual eu não sei. Eu me acho primeiro a verde, né? Que é a... É como você controla a lane, né? Você tem mais range e tal. Sei lá, não vejo motivo. Eu gasto uma arma que me dá sustain. Pro nada. É. Só pra puxar wave e não... Não ter controle nenhum de range, de wave, de... É. Lucy. É. Você está aqui? É. Bom dia. Por que você não joga Seth? Você disse que ele amava. Você amava. Ele não é bom para jogar competitivo? Hum... Tem um counter, tipo um rel. Eu não posso jogar sem pegar. Eu não posso pegar Seth. Nesses dias. É só a razão. Talvez Alistar seja melhor, Leona seja melhor. Sim. Sim. Felipe Santos. Houve uma melhora perceptiva do time. Fez bons jogos e de igual para igual contra a Red. O time pecou em algumas decisões dentro do jogo e na execução do draft. Queria saber se o time sabe onde foram os erros e o que pretendem fazer para melhorar essa tomada rápida de decisão. Não. Acho que o mais importante é que a gente... Sabe onde a gente errou. Uhum. Tanto em questão de draft e tanto em questão de... In-game. Tipo, no jogo contra a Vorax, o draft que a gente tinha não dava muitas janelas pra erro. Aham. Principalmente a L-game. E a gente cometeu esse erro L-game e comprometeu absurdamente. Tipo, o early mid-game. Por isso que deixou o jogo muito difícil. Então, não foi muito difícil assim, a gente ver onde a gente errou. Por conta do draft que a gente tinha, era muito fácil de analisar o erro que a gente cometeu. Essa é uma das frustrações de MD1, né? Você começa mal early-game e você já... Exato. Pergunta para o Tim, do Coutinho. Não teria sido mais interessante um pick de Zoe contra a composição da Vorax, sabendo que tinha um Jin e uma Seraphine? Forte abraço, vocês são feras. Até daria pra ousar. Só que tipo... Eles já tinham o Jin e o Seraphine. Talvez eu teria até um pouco mais de pressão na lane, com o Zoe. Mas, de uma forma geral, o Jin só sai correndo de todas as minhas skills, então... É meio chato jogar contra o Jin e o Zoe. E ok, a gente teria um pouquinho mais de hand com o Zoe. Então eles teriam que entrar a gente, mas eles tem o Seraphine e o Deer. Acaba que... A gente só vai entrar, filho. É meio chato da gente manter a posição, inclusive ficar pocando e utilizar a sensação da Zoe. Só não pra frente. Zoe não consegue lidar muito bem com essas coisas, né? Tipo, cleta um botão e vai... O Deer, velho, é muito chato. Corre muito. Pergunta do Silvio Medeiros para todos. Não caberia um pause depois do bug e da ult do Silas? Deixamos de ganhar pelo menos mais uma kill e uma torre por causa disso. Provavelmente seria outro jogo. Se a minha ult tivesse bugado, eu pediria pra pausar na hora. Como é que a ult some? É. Pior que é. Sei lá, na hora eu pensei... Ah, mano. Sei lá, não vou pausar esse jogo. Era uma ult que ia pegar vantagem, ia pegar provavelmente a kill no mid dos caras, ia ter pressão, o Herald provavelmente ia ser nosso. Ia ser outro jogo, mas... Seria legal nesse tipo de situação ter um parecer oficial de alguém da Riot, sei lá, responsável por essas coisas. Tipo, falar o que aconteceu, se é uma interação que é pra acontecer mesmo. Porque às vezes é, né? A gente não sabe. Se o Nautilus perde a visão, a ult entra em cooldown. A ult do Gaia, eu sei que acontece isso. Ele tenta castar e o cara entra do mato. O bagulho que eu já tinha castado. Por isso que eu achei isso. O que eu ouvi a maioria falando é que entra em cooldown mesmo. Só que ela... Ela meio que entra, só que não entra. Fica tipo... 3 segundos de cooldown, 2 segundos de começo. Só que aí quando começar ela, tipo... É. O que eu achei isso aí foi que a ult castou full. Tipo, fez a animação inteira, só que não saiu. Fiquei tipo... Carioca, a pergunta é do Vine pra você. Gostaria te perguntar para o Carioca o motivo pelo qual, quando ele joga com um boneco que precisa de um começo de jogo mais agressivo, como o Olaf, ele não conseguir desempenhar tanto quanto com um boneco power farm, como o Lilia e o Jill. Esse boneco tipo, não dá muita margem para erro. Então se você errar, fica difícil você voltar, porque basicamente o boneco só luta. Então tipo... Se você errou e morreu, sua próxima ação vai ser lutar também. Então se você tiver mais fraca, é mais difícil você ganhar. Enquanto esses bonecos de power farm, o Olaf também é um. Mas... Lilia e o Jill, você consegue só ficar farmando e tentar recuperar o jogo nisso. Porque você faz o jogo muito rápido, você consegue ter um impacto melhor do que o Olaf. O que você acha da matchup, o Olaf e a Elise? Mano... O Olaf sempre foi um counter de Elise. Porque depois do nível 6, a Elise não consegue fazer muita coisa contra o Olaf. Ele consegue farmar muito mais rápido que ela. Então... Ela tem que acelerar muito o game pra valer a pena. E a pressão fica toda em cima da Elise. Porque se o Olaf conseguir pegar nível 6, ele vai conseguir ganhar as lutas da Elise. E é uma matchup boa pro Olaf, na minha opinião. Pergunta da Sabina pra todo mundo. Faz muita diferença o time jogar junto no mesmo local? Ou cada um em sua casa não interfere em nada? É, sempre preferi jogar junto. Mas agora, por causa da pandemia, eu acho que eu acostumei bastante, pelo menos. Já jogando pela net e tudo mais, já acostumei com essa rotina. De uma forma geral, assim, muda alguns métodos de treino. A gente tem que fazer pelo Discord e tudo mais. Eu acho que se fosse... É... A pergunta fosse jogar, tipo, no estúdio. No CBLOL ou em casa, com certeza você prefere jogar no estúdio. Mas se é pra jogar, tipo, nós cinco numa casa, no jogo online... Acho que a gente já acostumou, já. Cada um jogar de sua casa. Tanto que a gente já se juntou algumas vezes pra jogar e tal. E, tipo, não senti tanta diferença assim, então... Vocês acham que, pros times que não são tão experientes, jogar de casa ajuda? Obviamente. O cara bota o Todd do lado, faz um misto quente e vai só dando uma mordida no meio. Opa! Vou dar um recado e vou lançar o misto quente pra dentro, um Todd. Pergunta para o Tionz, do Gato Gordo. Por que campeões como Viktor, Syndra e Azir são tão roubados no competitivo? É, porque hoje em dia, mage tá bem forte. A build que estão fazendo agora, gota pra todos contra o mage, deixa... Não fica sem mano o jogo inteiro, basicamente. É muito forte em luta. Tem uma lane boa normalmente nesses champions. Acho que Viktor ali é um pouquinho mais fraco, por conta da passiva. Mas, de uma forma geral, eles têm muita pressão, fightam muito bem. Viktor, Azir, tem uma própria Syndra jogando side também, é bem forte junto com o Django, com os Django que tá hoje em dia. Mas só forte na lane phase, como encaixa bem pra comp, normalmente você vai conseguir fightar qualquer luta com esses champions. É bem completo assim, geral. Lucy, question for you. Everyone loves engaged supports. Do you agree? Yeah. Why is Rakan not being used? Rakan is kind of semi-engaged support. I need some champions to go first, like J4, like J4 and something like that. Only Rakan is like too squishy, they can just kill Rakan, but Leona, Alistair, these kind of things, they can't kill immediately, so that's why we can't use Rakan. Carioca, pergunta pra você, do Andriette, qual que é o campeão da jungle mais completo atualmente e porquê? Eu acho que pra mim o top 3 seria tipo o Dj, o Olaf e o Dj, tá ligado? Que eu acho que são campeões que conseguem formar rápido, que é o que o Meta quer, eles conseguem teamfightar bem, acho que principalmente a Lillia tem uma teamfight muito boa, mas no entanto ela não faz o objetivo muito bem, igual o Olaf e o Dj, então tipo tem essa desvantagem, mas pra mim esses três são os mais completos do Meta. Pergunta pra todos, eu gosto desse tipo de pergunta. Do Rakan. Se vocês pudessem conhecer um personagem na vida real, qual seria? E o que fariam? Tomar uma cerveja com drags. Se é você que vai pagar, eu vou adendo. Ah, mas eu vou apagar não. Ficam muito difíceis essas perguntas. Essa é difícil, velho. Entendecendo com dredo. Entendendo com TT. Ah, pô, dá de um rolê maneiro. Bom, vou começar a mandar essas perguntas antes e a gente pensa na resposta e já vem com ela pronta, igual o dever de casa, porque é muito difícil. E pra finalizar, a pergunta do Murilo Segato para todos. Estão com saudades de jogar no stage ou preferem jogar como hoje? A adaptação foi fácil ou sentiram muita diferença no estilo de jogo? Muitas saudades. Tem saudades de stage também. Muitas saudades. Muitas vezes, eu sinto muito alto. Lucy, você esquece de jogar no stage ou preferir jogar em casa? Eu esquece de jogar no stage. Eu esquece muito. De 0 a 10, quanto você esquece? 9. Esse foi o que eu respondi dessa semana. Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Se vocês gostaram ou não, deixa o like, ativa o sininho e a gente se vê na semana que vem. Tchau. 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 Tchau.